E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Guilherme, hoje tá aqui pra mais um vídeo de hoje, Guilherme, mais um vídeo aqui com o nosso Bangu. Então bora! É galera, no vídeo anterior a gente foi sim campeão do Brasileirão, galera! Agora a gente tá na Libertadores, bora tentar ganhar a Libertadores pra ganhar o Mundial de Clube e já terminar logo a série. Mas bora! A direção do time está deslumbrada com o sucesso da equipe nessa temporada, ótimo! Óbvio, é óbvio! O Sport não chamou, o Raka não chamou e o Paok não chamou. Vou rejeitar os três, porque os três são piores que a gente. Sem querer parecer desse humilde, mas sinceramente os três são piores, tanto que o Sport está até na série B. Bora, a gente ganhou esses 5 milhões pra ganhar o Brasileirão, mas bora galera! Bora pro campeonato Carioca, que é o que agora nos interessa no momento. Então galera, eu não sei se eu vou fazer alguma alteração no time, eu acho que vou vender o Tom Madeira. Deixa eu ver aqui, se ele vai fluir mais um pouquinho. Cara, ele vai fluir mais um pouquinho. Eu acho que vou vender ele no final da temporada, não. No final do... 31 milhões, cara, vou ter que vender ele. No final do campeonato Carioca, eu fendo ele. Vai embora galera, o jogo tem descasso contra a Portuguesa. Vou simular. Nossa cara, no nosso grupo tem três gigantes, puta esse grila. Boa, ganhamos dois a zero. Já somos o líder, é um ótimo sinal. Chegou fora de caça agora contra o Recende. Boa Guardiola. Boa Rinton. Agora o bicho pega. Agora o bicho pega. Que agora vai ter jogo em seguida. Fluminense, Fasco e Botafogo. Ah, agora complica, agora complica. Mas bora, jogo dentro de caça contra o Fluminense. Bora jogar, né, pô. Bora jogar. 13 minutos de jogo, chance do Bangu. Cruzou. Ducan Masters pegou, chute a gol. Gol do Bangu, galera. Bora. 1 a 0 aos 13 minutos de jogo. Bora levantar mais um título, galera. Bora levantar mais uma taça. 35 minutos de jogo, chance do Bangu. Ducan Masters. Chegou. Chute a gol. Gol do Bangu, galera. Já era, Fluminense. Já era. Bangu é o maior do Rio. Não tem mais como. Cadê? Cadê, pô? Eu sei que existe um Flamengo aí, pô. Se enfrentar a gente, já era, pô. Bangu já é o maior. Não tem mais como. Bora começar o segundo tempo aqui. Primeiro tempo deu 2, já saiu pro Bangu. 78 minutos. Jogu chance do Fluminense, hein. Chutou. Boa. Boa, Saga. Isso aí. 82 minutos de jogo, chance do Fluminense. Chutou. Boa, gulheiro. Boa. E é isso, galera. Pelo Fist vai acabar com a gente ganhando. E acaba o jogo 2 a 0 pro Bangu. E o Botafogo ganhou do Fasco 1 a 0. Agora o jogo fora de casa contra o Fasco. Bora jogar também. Fasco tá na Série B. Pô, nem sei. Ó, 9 minutos de jogo. Eu tô falando no jogo, né. Na fita real eu sei. 9 minutos de chance do Bangu. Passou aqui. Hinton pegou. Ah, Hinton. Adiantou muito a bola. Poxa, 11 minutos de jogo, chance do Bangu, hein, galera. Chuta gol. Gol do Bangu, galera. Gol do Cammasters. Olha isso no cantinho, cara. Meu Deus do céu. É muita categoria que esse homem tem. É muito top, pô. Bora, Bangu. Bora. Bora ter mais alguma chance. Pra garantir a vitória. Acaba o primeiro tempo 1 a 0 pro Bangu. Bora começar o segundo. 63 minutos de jogo. Jogo de chance do Fasco, hein. Chuta gol. Gol do Fasco. Gol do Finícius Paifa. 64 minutos de jogo. Jogo de chance do Bangu. Acabaram de empatar o jogo. E bora desempatar, pô. Não fomos deixar eles terem alegria, não. Chutou na trafe, não creio. Bora, Bangu. Bora. E acaba o jogo 1 a 1. E o Botafogo ganhou da Portuguesa e o Fluminense também. Cara, na última rodada a gente pode não ir. Depende de quanto der esse jogo aqui, ó. Ai, nossa. Tamo com 4 no saldo de gol. Mais que o Fasco fosse simular esse jogo aqui. Não é possível. Ai, meu Deus. Ah, vamos simular. E passamos, galera. Se era sério, passamos. Nossa, todos os jogos deram sério a sério. Passamos. Tamo na próxima face. E pegamos o Botafogo na semifinal. Então, bora. E, nossa, boa pista passou junto com o Flamengo. Mas, pô. Grupo do Flamengo que soltava o Flamengo de grande, pô. 5 minutos de jogo, chance do Botafogo, hein. Chutou é gol. Gol do Botafogo. Gol do Matheus Babi. Será a fingança? Será a fingança? Pra quem não sabe, a gente ganhou deles na final do último campeonato carioca. Chance do Bangu. Ducamaste. Chutou é gol. Gol do Bangu, galera. Bora. 1 a 1. Bora pra final. Bora pra final, time. 20 minutos de jogo, chance do Bangu. Será o gol da firada, galera? Chutou é gol. Gol do Bangu. Gol do Ducamaste, galera. Pra desempatar o jogo. 2 a 1. Parou o Bangu. 27 minutos de jogo, chance do Bangu. Passou aqui pro Ducamaste. Chutou é gol. Gol do Bangu, galera. Bora. 3 a 1. Já era o Botafogo. Não tem mais como. Vocês já até tentaram. Vocês já até tentaram. Mas já era. Vai sair goleada. 32 minutos. Joga o chance do Bangu. Ducamaste pegou. Chutou é gol. Gol do Bangu, galera. Gol do Ducamaste. Bora. Bora. 4 a 1. 4 a 1. E vai acabar o primeiro tempo. Acaba o primeiro tempo. 4 a 1. Bora começar o segundo tempo. Já era, Botafogo. Ainda me lembro de vocês tentando nos ganhar na Série B, pô. Tentando e conseguindo. Agora não dá mais, Botafogo. Agora é Bangu o maior. Não é mais Flamengo. Não é mais ninguém. É Bangu. 80 minutos. Chances do Bangu. Pode sair o quinto gol. Chute é gol. Gol do Bangu, galera. Bora. Bora que bora. 5 a 1. 5 a 1. 5 a 1. E acaba o jogo 5 a 1. Estamos na final. E o Flamengo ganhou de 1 a 0. Flamengo contra o Bangu na final. Choco dentro de caça. Time titular. Do jeito que era antes. E a tomadeira fluiu. Ainda bem. Ou seja, não está mais custando 31 milhões. Está custando 35. Cara. Que bom que eu vou vender ele só no final. Ou seja, eu já consegui mais alguns milhões. Só por causa que eu esperei. Bora, galera. Bora começar o jogo aqui dentro de caça contra o Flamengo. Cara, jogão, hein. Jogão. Falendo o título do Campeonato Carioca. Acho que é 800 mil que ganham com o título. Ai, gol. Gol do Flamengo. 29 minutos de jogo. Chances do Flamengo. De pênalti eles marcam. É, galera. De pênalti é difícil o Gabigol perder, né. Chances do Flamengo. Tira a saga. 39 minutos de jogo. Chances do Bangu, hein. Chutou. É gol. Gol do Bangu. Gol do Guardiola, galera. Bora com o Guardiola no time. Não dá, galera. Não dá. 40 minutos de jogo. Chances do Flamengo. Chutou. Boa, goleiro. Que defesaça, cara. Que defesaça. 47 minutos de jogo. Ainda no primeiro tempo. Aos 2 minutos de acréscimo chance do Bangu. Chutou. Gol. Gol do Flamengo. Não. Gol do Bangu, galera. Gol do Camarcer. Meu Deus do céu. Firamos o jogo no finalzinho do primeiro tempo. Bora começar o segundo, então. 50 minutos de jogo chance do Flamengo. Chutou. Boa, Saguiro. Boa. 57 minutos de jogo chance do Flamengo. Será que vem bicampeonato? Chutou. Gol. Gol do Flamengo. Gol do Rodrigo. Cai. 60 minutos de jogo chance do Flamengo. Chutou. Gol. Gol do Flamengo. Gol do Gabigol. 60 minutos de jogo chance do Bangu também. Flamengo marcou os 60. Bangu vai marcar também para empatar. Ah, não. Poxa, cara. Bora, Bangu. Bora, por favor, cara. Ah, não, Bangu. Bangu. Bangu, por favor. Bora botar o time no ataque. Bangu, por favor. Sério. Sério, Bangu. Nunca te perdi nada na vida. Bangu. Bangu. Ah, não. Ah, não. Fiz-se no campeonato carioca. Flamengo leva o título. Caraca, que raiva, maluco. Que raiva. Poderíamos ter ganhado mais de 800 mil. Mas não. Não. Temos que perder. Ai, meu Deus. Cara, o time pode melhorar muito, cara, se ofender o Tomadeira. Tipo, ofender o Tomadeira. Contrato um sagueiro aqui. Contrato um meio campista aqui pra cá. Contrato um atacante pra cá. Contrato um sagueiro, obviamente. Tento contratar um goleiro. O goleiro não precisa muito, né? Mas tento. Tento, né? Mas sei lá, cara. Sei lá. Mas já é isso, galera. O vídeo faz quanto pra que? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like aí no vídeo. Se inscrevam no canal de sininho. Dá as notificações. Passa lá no canal do Máquina do Futebol. Passa também no canal do Foro. Eu. Games. Algo mais ou menos assim. Eu nunca sei direito o nome. Bom, eu sei direito o nome. Eu só não sei a pronúncia. Esse é o problema. Mas já é isso, galera. Eu fiz faz quanto pra que? Espero que tenham gostado do vídeo. E tchau.